E aí família, tudo muito verde né, depois da vitória do Palmeiras ontem, da goleada na Libertadores, mas eu queria falar um assunto um pouquinho mais sério aqui com vocês e queria contar com vocês aqui até o final do vídeo. Belezinha? Lembrando antes que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol. Gente, tá começando o Campeonato Brasileiro, já tem Palmeiras e Flamengo agora, domingo, e se você quiser acompanhar esse jogo aí em tempo real, o resultado do jogo, você pode acompanhar no aplicativo do OneFootball. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, o aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS. Belezinha? Aproveita que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva aqui no canal, é muito importante a sua inscrição, é muito importante o seu sininho também, que assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal, informativo, pós-jogo, enfim, tô sempre aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar dos assuntos aqui que nos interessam, né, e realmente é um pouquinho sério, mas eu também quero falar sobre a entrevista maravilhosa que o Ramírez deu, é o Ramírez, ex-Palmeiras aí, que a gente pediu muita saída do Ramírez, né, e ele saiu do Palmeiras de uma forma amigável, e ele fez uma revelação sobre o Abel, que eu mesmo desconhecia, né, e eu queria trazer aqui pra vocês, inclusive foi uma matéria que o Bruno Andrade do UOL fez, tá bem legal, se vocês quiserem procurar depois pra vocês lerem todinha, mas eu vou ler só um pedacinho do que me chamou a atenção, tá bom? O Ramírez fala da relação muito especial com o Abel, e eu acho isso importante, gente, porque hoje a mídia, e até mesmo eu vi alguns torcedores do Palmeiras, tá achando o Abel como arrogante, chato, né, que ele tá se achando demais, e não é bem assim. É o Ramírez cita, né, que ele estava decidido a sair, ó, as palavras deles, as palavras dele, estava decidido a sair, mas ele chegou e disse que ainda precisava de mim, poderia ter me deixado de lado, mas aí talvez eu tivesse saído do clube pelas portas do fundo, ajudou-me a sair do Palmeiras pela porta da frente. E eu lendo a matéria, ele cita, né, que o Abel falou pra ele, o Ramírez, se eu precisar de você pra jogar, se eu precisar que você entre, você entra, e ele falou, ele falou sim, Abel, eu entro, nem que for, no último minuto pode contar comigo e tal, e realmente, eu lembro do que o Ramírez fez umas duas partidas antes de sair do Palmeiras, ele foi até bem, a gente até brincou, falou, ah, agora com o Lucas Lima, eita, bate na madeira, Cássia, que Lucas Lima, agora que o Ramírez fez algumas partidas boas, né, ele tá saindo do Palmeiras, porque a gente esperava isso dele desde quando ele foi contratado, mas não tava dando muito certo, e aí ele saiu, fez amigavelmente lá com o Palmeiras e saiu, mas isso mostra, gente, como o Abel, inclusive eu queria relembrar isso com vocês, quando o Abel chegou no Palmeiras, foi assim, a partir da primeira entrevista que ele deu, né, sendo técnico já do Palmeiras, a torcida se encantou de uma forma com o Abel, que eu lembro que 100% da torcida estava abraçado com o Abel, eu não vi ninguém reclamando, quem é esse técnico? Lógico, quando falaram o Abel no Palmeiras, todo mundo ficou assim, né, nossa, quem será que é? Mas quando ele deu a primeira entrevista, quando ele realmente vestiu a camisa do Palmeiras, 100% da torcida, gente, unanimidade na torcida do Palmeiras, gente, eu, como torcedora de 27 anos, eu não me lembro qual foi a vez que um técnico foi contratado pro Palmeiras e a torcida toda abraçou, quando o Luxemburgo veio, tinha os 30% que não queria, quando o Felipão veio, tinha os 30%, 40% que também não queria, com o Abel foi diferente, e foi isso pra mim que fez com que a gente conquistasse essa Libertadores e essa Copa do Brasil, os jogadores do Palmeiras falaram, Abel, estou fechado com você, e vice-versa, gente, então assim, ele tratou todos os jogadores do Palmeiras da mesma forma, pra ele não importava quem ganhava mais, quem ganhava menos, ele tratou dessa forma, e hoje a imprensa chama ele de chato, de arrogante, de prepotente, gente, pelo amor de Deus, eu acho que assim, a gente precisa saber o que filtrar, né, a gente precisa filtrar as coisas boas, até porque, falando da imprensa, jornalismo e tal, ontem, eu até reclamei no pós-jogo, se vocês quiserem assistir, vou deixar aqui no card, inclusive, eu reclamei, porque ontem o Djalminha ficou desmerecendo a vitória do Palmeiras o tempo todo durante a transmissão, e eu tenho certeza que isso entra na cabeça do torcedor, porque, gente, se você entrar hoje no meu pós-jogo e você for ler os comentários, tem um monte de, os próprios torcedores do Palmeiras desmerecendo a vitória, e aí, como que eu vou cobrar o Juca Kifuri, que ele é um tremendo babaca corintiano, né, que falou mais uma merda, ele falou o seguinte, Verdão goleia e deixa a desejar, quando o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana, esse ano, inclusive, ele colocou, fez uma matéria assim, o Corinthians se diverte na despedida, porque é um jogo que não valia nada, o Corinthians goleou. Agora o Palmeiras, atual campeão da Libertadores, goleia e não convence, porque eu vi o próprio Djalminha falando, ah, mas o Palmeiras venceu no erro do adversário, amigo, eu iria cobrar, eu estaria putaça da vida aqui, se o Palmeiras tivesse perdido, empatado, com tanto de erros do adversário. O Palmeiras fez o que deveria ter feito, gols. Gente, eu já vi o Palmeiras amando goleada do Mirassol, o Palmeiras sendo eliminado pelo Asa de Arapiraca, o Palmeiras perdendo, empatando o jogo com um jogador a mais. Nós hoje podemos comemorar e aproveitar os momentos bons das goleadas, porque nós já tomamos goleadas, cara. Eu já fui muito zoada na escola por conta de goleadas que o Palmeiras tomava, eu olhava pro meu pai e falava, pai, quando o Palmeiras vai voltar a ser gigante novamente, eu não aguento mais ser zoada na escola, era época de escola que eu sofria pra caramba, e hoje eu posso estar aqui, hoje eu posso comemorar que o Palmeiras, sei que o Palmeiras não vai ganhar tudo, mas o Palmeiras tá lá em cima brigando por tudo. E esse canal aqui sempre foi muito corneta, eu sempre cobrei na hora que tinha que cobrar, mas hoje não é o momento, gente. E quando eu vejo um jornalista desse tipo, desmerecendo a vitória do Palmeiras, tá, que eu sei que tem, eu fico mais puta ainda, porque o torcedor abraça essa ideia. Eu não vou expor aqui os torcedores do Palmeiras, mas dá uma lida nos comentários de ontem do meu vídeo, um monte de torcedor do Palmeiras falando, ah, mas era só o time do Universitários, um dos piores times dos últimos 10 anos aí da Libertadores, mas o Palmeiras ganhou, cacete! A vitória foi nossa, nós aproveitamos e vencemos. É, mas o jogo não valia nada, não sei por que vocês estão animados com essa goleada do Palmeiras, vamos viver um dia de cada vez. se por merda perder do Flamengo, a gente cobra, a gente reclama, mas a gente faz uma análise jogo a jogo, e ontem o Palmeiras merecia ser elogiado. Você acha que eu vou abrir um vídeo aqui e falar, ah, gente, o Palmeiras tomou, o Palmeiras fez 6 gols, mas não mereceu a vitória. Caralho, tem que respeitar, nós somos o atual campeão da Libertadores, o seu Sormani, ó, tá engasgado aqui comigo, eu não assisto, mas eu fiquei sabendo, porque, gente, rola print aqui, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, ele falou que não tem medo do Palmeiras na Libertadores, ele falou, não, ele falou assim que ele só tem medo na Libertadores, do São Paulo, do Atlético Mineiro, e do Flamengo, que ele não tem medo do Palmeiras, beleza, não tenha, só que você respeita o Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores, o ano passado, tava todo mundo babando o ovo do Flamengo, porque no ano retrasado, o Flamengo tinha sido campeão da Libertadores, e o Flamengo era favoritaço de novo, desmereceram o Palmeiras até umas horas, até o Palmeiras chegando na final contra o Santos, falaram que o Santos era favorito, mas eu prefiro que não coloquem o Palmeiras como favorito, eu prefiro dessa forma mesmo, tá, deixa, pode, pode colocar a Flamengo, São Paulo, quem vocês quiserem, mas tá engasgado, viu, senhor Sormani, é por isso que eu falo, gente, o Palmeiras deveria se pronunciar, fazer igual quando o Paulo Nobre era presidente, ó, não vai dar entrevista pra, pra nenhum jornal aí não, pra nenhuma, pra nenhuma emissora não, ó, que nem o Paulo Nobre quando prometeu, quando prometeu não, quando proibiu os jogadores de ir lá no Neto, dar entrevista, o Galeotti deveria fazer a mesma coisa, gente, muitos, muitos jornalistas, muitas pessoas competentes aqui nesse YouTube, que fala de Palmeiras, muitos canais, eu nem tô falando de mim, porque eu nem sou formada em jornalismo, tá, eu falo do Palmeiras, gosto de futebol, minha vida, eu vivencio o futebol, mas assim, o Palmeiras poderia abrir, fazer um programa aí, é, diário, né, levar aí vários e vários youtubers, jornalistas palmeirenses, e fazer um debate, falar de futebol, não só apenas o Palmeiras, pode falar dos times também, fazer pós-jogos, aí Palmeiras, fica a ideia pra você, assim, o torcedor do Palmeiras vai consumir a mídia palestrina, a gente vai fazer críticas, vai gente, mas nós amamos o Palmeiras, quando a gente fala do Palmeiras, quando a gente faz uma crítica, quando a gente reclama de alguma coisa, a gente fala com amor, porque a gente quer uma mudança, porque eu mesmo só quero bem do Palmeiras, você acha que eu quero que o Palmeiras se ferre esse ano, diferente da imprensa, porque assim, a imprensa só faz fofoca, né, viu que falar do Palmeiras gera clique, tá lá, tá lá, e o meu papel aqui como torcedor do Palmeiras é alertar vocês, eu sei que vocês assistem a mídia, gente, eu não vou ser hipócrita e falar aqui que vocês não assistem, assistem, eu sei que assistem, mas toma cuidado, filtra só as coisas boas, né, porque realmente tem muitos jornalistas tendenciosos, e isso acaba entrando na cabeça do torcedor, porque ontem, um monte de torcedor do Palmeiras desmerecendo a própria vitória do Palmeiras, aí como que eu vou falar da mídia, se o próprio torcedor tá abraçando a ideia, aí eu fico aqui com cara de palhaça, não é? Então gente, toma muito cuidado, mais um recado pra vocês, mais uma vez, eu estou muito chateada assim, porque a imprensa não dá o devido valor ao Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores, mas vamos lá, igual a Abel falou, é contra tudo e contra todos, nós iremos em frente, se Deus quiser, nós levantaremos mais uma taça esse ano, pode ser qualquer campeonato, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, o que vier tá ótimo gente, não tem essa, porque um campeonato é maior que o outro, não é taça cara, vamos comemorar e já era, estamos fechados com você Abel, e é contra tudo e contra todos, é esse o meu recado, deixe seu comentário sobre tudo aqui, até mais e avante palestra. E aí, E aí, Obrigado.